De volta com o Boletim do Dia News e a gente fala agora da Operação Call Center. A Polícia Civil desarticulou quadrilha interestadual que aplicava golpes de estelionato em três estados. 20 pessoas foram presas na operação. O Piauí foi envolvido porque tivemos vítimas dos golpes. Lívio Galeno tem mais informações. De acordo com a Delegacia Geral da Polícia Civil do estado do Piauí, foram pelo menos 50 dias de investigação. Funcionava o esquema, era direcionado para pessoas que tinham interesse, principalmente em veículos, via internet. São dois sites de venda de veículos e de outros serviços. E essas pessoas eram ludibriadas por páginas falsas. Então essas pessoas acreditavam em tratar-se de um negócio correto e devido a isso depositavam grandes quantias em dinheiro. De 20 mil, 30 mil até 100 mil reais. De acordo com a Polícia Civil do estado, três delegados do Piauí foram encaminhados para o município de Cascavel, no Paraná, para acompanhar o desenrolar da investigação. Entre eles está o delegado Matheus Anata, que é quem preside a Operação Call Center. Também de acordo com as investigações da Polícia Civil aqui do estado, a Central de Inteligência do Golpe funcionava no município de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, dentro de um presídio. Esperava alguém se interessar pelo veículo que estava ali naquele anúncio e ligar para ele. No momento que ligava para ele, ele começava a fazer a intermediação entre o comprador legítimo e o vendedor legítimo. Os dois estavam sendo enganados. Ele fazia um encontro para que o comprador pudesse ver o veículo. E a partir daí, só que no momento do depósito do dinheiro, esse dinheiro era depositado na conta de um laranja no estado do Paraná. E em 20 minutos após esse depósito, o valor depositado era pulverizado, a conta ficava zerada. Foram 20 pessoas presas e um suspeito está foragido. Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão. A polícia apreendeu computadores, celulares, dinheiro e drogas. A operação ainda deve se estender por pelo menos nove estados brasileiros. A polícia trabalha agora para identificar novas vítimas e mais envolvidos com o golpe. Nós temos comprovadamente nove estados onde foram constatadas vítimas. Então, são nove estados que realmente vão prosseguir as investigações desses casos com as vítimas e as provas que foram carregadas nesse inquérito da Polícia Civil do Piauí. O Sindicato dos Urbanitários do Estado do Piauí apresentou à Justiça Estadual uma grave denúncia que pode suspender o processo de privatização da Eletrobras. Para o sindicato, houve uma fraude na reunião que aprovou a venda da distribuidora. Entenda na matéria da repórter Mayara Martins. O Sindicato dos Urbanitários do Piauí conseguiu, por meio de decisão judicial, ter acesso a um documento que pode anular a Assembleia Geral Extraordinária que homologou a decisão de privatizar a companhia. A assembleia foi realizada no dia 21 de março, aqui em Teresina. Não só havia uma série de atrapalhadas do governo na convocação, na falta de transparência, como a própria ata de realização dessa Assembleia Extraordinária da Cepisa foi fraudada. O sindicato alega que representante da Eletrobras na empresa, Matheus Vieira de Almeida Ferreira, estava impossibilitado de estar na Assembleia como consta em ata, já que ele estaria desembarcando no Rio de Janeiro no horário que aconteceu a reunião. Pelo documento enviado pela companhia aérea, Matheus Vieira teria saído de Teresina às 1h10 da tarde, chegando no Rio de Janeiro às 4h05, 50 minutos antes do início da reunião que aconteceu na capital piauiense. Nós agora estamos apresentando isso na Justiça Federal, que já corria um processo pedindo a anulação dessa Assembleia Geral Extraordinária. Nós temos, assim, uma plena convicção de que o Poder Judiciário, de face desses documentos que comprovam essa fraude, há de anular essa Assembleia Geral Extraordinária da Cepisa. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, publicou ainda em junho o edital de desestatização das distribuidoras de energia elétrica, controladas pela Eletrobras. Além da distribuidora do Piauí, o edital prevê a inclusão de outras cinco concessionárias no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos. O leilão está previsto para as 10h do dia 26 deste mês, mas os trabalhadores esperam que, com as novas provas, reverter esse processo na Justiça. Numa mesma ação semelhante à do Piauí, ele suspendeu a privatização, está suspenso por enquanto, através de um eliminar a suspensão da privatização da CEAL em Alagoas. Então, nossa expectativa é de que o Judiciário, diante de provas cabais, ele cancele essa Assembleia e, consequentemente, suspenda o edital que está previsto para o dia 26 deste mês. E agora vamos falar de esportes, de judô piauiense. E quem tem as novidades é a repórter Pamela Maranhão. É isso mesmo, hoje a gente traz novidades do judoca piauiense Emerson Silva. Ele que, nesse final de semana, vai estar disputando o Pan-Americano Júnior de Judô que acontece em São Carlos, na Argentina. O Emerson que viajou no começo da semana para a Pindamoniongaba, em São Paulo, para um treinamento junto com a Seleção Brasileira. O Emerson Silva que se integrou aos atletas que vão representar a Seleção Brasileira na competição internacional no começo dessa semana e realiza treinos em Pindamoniongaba, em São Paulo. O Emerson Silva que é um dos principais nomes do Estado, o principal nome na categoria de base, e vai brigar por esse título dentro da categoria até 55 quilos. Vale lembrar para vocês que o Emerson é o nosso principal nome no judô. Ele que, nesse ano, já participou de duas competições internacionais. No começo do ano, ele esteve num estágio lá em Bremen, na Alemanha, e conquistou aí uma medalha de bronze junto com a Seleção Brasileira. Resultado aí que foi importante para ele ter essa sequência. Algumas semanas atrás, ele viajou para a Áustria, conseguiu participar também de algumas competições. Tudo isso convocado pela Seleção Brasileira e ganhou aí muita experiência, ganhou um algo a mais no seu currículo e é uma das fortes esperanças entre os representantes do Brasil na competição, na Seleção Brasileira, que tem 32 atletas que vão disputar esse pano americano que acontece nesse final de semana lá em São Carlos, na Argentina. Antes de terminar esta edição do Boletim O Dia News, deixo de fazer um convite. é que neste final de semana acontece a segunda edição do Bibi Rock. Bandas autorais piauienses, cervejas artesanais piauienses e comida que piauiense gosta de comer. É nesta sexta e sábado na Arena do Rio Puti Shopping, a partir das 17 horas. Agora sim, o Boletim O Dia News vai ficando por aqui. Lembrando que notícias em tempo real, você confere no portal odia.com. Também estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Sistema O Dia. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho